Música Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Jaqueline, eu sou a enfermeira e educadora em diabetes. Hoje nós estamos fazendo essa ação para falar um pouquinho mais sobre o diabetes. É importante lembrar que grande parte da população tem diabetes e não tem o diagnóstico. Por isso que é tão importante essas companhias de conscientização. Hoje aqui em específico a gente está fazendo tanto o teste de glicemia para saber a quantidade de açúcar no sangue, também como a avaliação de fins de risco, que ele fala da projeção que você tem de desenvolver diabetes em até 10 anos. Música Sou Pedro Russo, profissional de educação física. E nós, profissionais de educação física, temos como grande objetivo aqui orientar a prática de exercícios físicos na diabetes. Eu pude observar nesses últimos tempos que a atividade física realmente traz uma excelente melhoria para quem aí tem diabetes ou está entrando aí no pré-diabetes, ou mesmo para quem não tem, a atividade física é boa em qualquer momento da sua vida. Música É muito importante para a prevenção evitar o excesso de alimentos eliminados e ricos em açúcar, como os carboidratos eliminados, inclusão de fibras na dieta que podem ser provenientes, frutas, frutas, frutas e frutas e também associar a prática da atividade física. Salve, salve família, sou o Dedev, os presidentes da Cufa de Heliópolis. Hoje estou falando aqui em nome dessa ação, ação importantíssima em parceria da Cufa, ADJ, marca uma ação de conscientização, ação de precaução em relação à diabetes. Tchau, 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 tchau.